Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que a energia gerada por usinas eólicas, aquelas que usam a força do vento, cresce mais de 40% no mês de maio. Serão abertas amanhã inscrições para cadastro de pessoas com deficiência visual que querem usar cão-guia. E ainda, em pouco mais de três meses, cerca de 50 mil proprietários rurais e assentados da reforma agrária procuraram a Sala da Cidadania do INCRA para renegociar dívidas e fazer a atualização cadastral. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá! Voz do Brasil